Hoje vou mostrar para vocês como fazer este lindo laço. Nós vamos precisar de fitas com três pedaços que vão ser de 27 cm de comprimento por 4 de largura. Esta eu usei uma de organza com cetim, mas vocês podem usar só organza ou só cetim. E um círculo de feltro que é para montar atrás, que eu gosto sempre de fazer que fica bem seguro o trabalho, e um pedaço de 5 cm por 2 de largura que é para o centro. Esta eu coloquei uma fita com latejulas, mas vocês podem colocar fita normal também. Peças para aqui o centro, esta eu coloquei meia pérolas, mas vocês podem colocar o que quiserem, e uma banda cola quente à agulha e linha, que fica assim. E aí! E aí! E aí E aí Amém. 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 Agora, nós vamos franzir. Olha, você deixa um dedo e franzir. Agora, nós vamos franzir. Vamos franzir. Agora, você pega a agulha, você coloca por dentro. Olha, e vamos dar duas voltinhas, que é para ficar mais seguro. Olha, vai ficar bem, bem seguro. Você dá o pontinho para terminar. Olha que fica assim. Vamos franzir. 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 Amém. Agora aqui eu coloco um pontinho de cola, que é para ficar armado, para depois não ficar fechando. Assim, ó, vai ficar sempre abertinho. Aqui do mesmo jeito, olha, você coloca aqui nesse canto só um pontinho. Amém. 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 Pronto, ficando assim nosso lindo laço. Até a próxima!